Já está disponível no portal HSM o resultado da segunda edição da pesquisa Sonhos e Pesadelos dos Líderes Empresariais Brasileiros, que é realizada por uma parceria HSM e Empreenda Consultoria, a consultoria que é presidida por César Souza, que está conosco aqui nessa entrevista. César, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço bastante a oportunidade. Quais são então os principais indicadores que você descobriu nessa segunda edição da pesquisa? Essa pesquisa foi bastante interessante, instigante e de certa forma até surpreendente. Teve um aspecto bastante positivo do que diz respeito ao otimismo da maioria desses empresários executivos sobre os próximos 4, 5 anos na economia brasileira. Eu diria bastante otimista. Cerca de 80% deles falaram que esperam que 2011 e 2015 seja muito melhor do que o que foi o período anterior, 2006 a 2010. Nós estamos falando de praticamente 700 executivos. 70% deles são pessoas ou CEOs ou diretores de unidades de negócios. Estamos falando do primeiro escalão de várias empresas importantes aqui no Brasil. Então eles estão, de um lado, bastante otimistas com referência ao futuro, estão estabelecendo metas bastante agressivas nas suas estratégias para esses próximos anos, mas ao mesmo tempo demonstraram um certo, eu diria, pessimismo ou preocupação, pelo menos, com referência às capacitações das suas empresas de aproveitar esse bom momento da economia e de realmente executarem a estratégia. Eu diria que a maior preocupação diz respeito à capacidade que eles vão ter de realmente de execução, de fazer a estratégia sair do papel e se transformar em realidade. E o outro ponto, o principal desafio que eles estão enfrentando dentro dessa dificuldade de execução, diz respeito à quantidade e qualidade de líderes disponíveis. Veja só, 71% desses executivos colocaram que as suas empresas não dispõem de líderes nem na quantidade, nem na qualidade necessárias para poder executar a estratégia e aproveitar esse bom momento da economia. Então eles temem que o apagão de líderes continue? É, temem com certeza que esse apagão da liderança continue. Eu diria, como você colocou bem no início, essa é a segunda versão, edição da pesquisa, a primeira feita em 2009, esse número é 63%. Ou seja, 63% naquela época, dois anos atrás, diziam que nós não tínhamos líderes para executar suas estratégias, na quantidade e na qualidade necessárias. Agora esse número cresceu, 63% para 71%, o que significa que a situação está se agravando. À medida que a economia está se desenvolvendo, as oportunidades crescendo, as empresas não estão tendo, não estão produzindo líderes ao mesmo passo do crescimento da economia. E você que trabalha com isso também na sua consultoria, César, por que disso tudo? O que está acontecendo? Por que esse apagão de líderes não só persiste, como aumenta? O que está faltando na formação do líder brasileiro? Eu acho que várias coisas. A principal delas é que eu acho que nós temos um conceito ainda, uma forma de pensar sobre a liderança que está ultrapassada. Infelizmente, a maioria dessas empresas e mesmo as escolas, elas estão formando líderes para uma realidade que já não existe mais. Estão formando líderes, eu diria, olhando pelo espelho retrovisor, olhando para o passado e não olhando para o que vai ser. Então, temos mudanças aceleradas e a formação de líderes está voltada ainda para o passado. Então, existe esse descompasso e elas não conseguem educar novos líderes ou mesmo fazer um upgrade nos líderes atuais para que eles enfrentem os novos desafios. Às vezes, investem três anos na formação de um líder e quando acham que está preparado, esse líder está trabalhando com o que existia no passado e não com os novos desafios que estão de uma forma bastante acelerada. Eu sempre gosto de dizer que a liderança, tal qual nós a conhecemos hoje, ela está com os dias contados. Ou seja, esse conceito de liderança está ultrapassado, obsoleto. Nós temos que reinventar a nossa forma de pensar sobre a liderança e a nossa forma de exercer a liderança. Eu diria que esse é o principal motivo. O segundo é que com a economia bombando da forma que está, os talentos dentro das empresas estão muito inquietos e as empresas estão, de certa forma, ainda engessadas. As políticas de recursos humanos ainda não estão flexíveis o suficiente para realmente absorver, reter, engajar os líderes. Então, os líderes, às vezes, eles estão se formando em uma empresa, recebem um convite, repetidamente mudam de uma empresa para outra. Alguns, até dentro das empresas, estão iniciando seus próprios negócios, saem da empresa para iniciar seu próprio negócio. E as empresas estão se ressentindo disso. Mais agravado ainda pela ascensão da chamada geração Y. Quer dizer, nós temos aí o elevador corporativo subindo cheio de pessoas com menos de 30 anos de idade, numa quantidade maior do que nós, da nossa geração, esperávamos, numa velocidade maior do que a que nós desejávamos. Esse pessoal tem pressa, inquieto, está querendo crescer rapidamente. E as empresas não estão dando essas oportunidades de crescimento. Então, as pessoas também adquirem alguma coisa, fazem um programa de treinamento, se capacitam um pouco, rapidamente vão embora. E aí, as empresas ficam sem dispor dos líderes que têm. Quer dizer, você veja que é bastante complexo esse tema. É uma conjuntura de fatores que faz com que realmente as empresas não disponham dos líderes que precisam para executar suas estratégias. César, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado a você. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.